MAXIMUM COPE está controlando então o boneco do Guilherme e aí rapaz tudo em cima olha só quem apareceu você está gastando a tua estamina foda essa estamina eu recupero a sua ai se fuder beleza olha só o Paulo o pessoal está se perguntando como assim? está com o nome do Guilherme está com o nome do Guilherme com o save do Guilherme eu estou feio que nem o Guilherme acho que está com o mesmo microfone do Guilherme como assim Paulo? explica para a galera aí eu murei meu nome para Guilherme também se tem uma ideia explica para o pessoal o pessoal que não sabe que não pegou o fio da meada nem nada eu estou na marinha rapaz eu sou marinheiro para o pai é marinheiro vamos indo aqui enquanto isso sou militar agora então e esses tempos agora eu estou em Floripa eu estou morando em Floripa no quarteto de Floripa estou fazendo escola de apoio caralho caralho isso que eu tinha apertado o botão pedaço de puta eu estou no quarteto de Floripa e daí eu decidi para dar uma passada aqui em Porto Alegre aqui no sul cara falar com os meus amigos maximinianos maximinianos sabe como é que eu posso falar isso olha só um espelho da puta aqui pisa nessa porra aí o Paulo está em Florianópolis na Maria mas teve uma feriada aí da sexta-feira santa né Páscoa olha só o bicho que grita olha só o bicho gritando parece que é uma mulher que está com crise de BPM vai dar uns gritos louco é é bem nessa eu falei pô vou aproveitar esse feriadão que eu posso sair e eu vou caralho eu vou lá peguei 6 horas de viagem o cara é muito legal sou muito vivo fala tu ele dá para vir ele dá para voltar estou fudido aí o Paulo está dando uma passada aqui está dormindo na casa do Guilherme junto com o Guilherme na cama do Guilherme abraçadinho com o Guilherme tudo bem junto tá ligado olha só quanto bicho que é troço que isso agora fodeu a coisa o cara se levantou o cara se levantou estava dormindo aí fodeu caralho olha quanto bicho caralho puta que pariu eu vou correr eu vou carregar a arma e vou dar em uma e vou dar em outra caralho tem muito bicho caralho e o Paulo nunca tinha jogado a Resident Evil 6 galera ele não gostou muito não dos zumbis ah eu achei muito chatinho os zumbis cara caralho voou para vocês terem ideia o Paulo jogava faz tempo alguma coisa que na marinha não tem como jogar ele estava se sentindo tonto aqui jogando a Resident Evil é sério estou com todas as cabeças sério puta que pariu é não é fácil todo mundo sei lá eu não sei explicar todos acostumados aham porra mas vai se fuder esses bichos aí de merda ah tu só fica vindo em massa lá naquela porra lá e o nego te engano falando merda está morrendo aí certo quase morri ai eu matei tudo você não sabe bem jogar tá certo olha uma mulher de vermelha que puta que pariu que susto eu acho que não para milhares de vir de bicho cara vamos embora daqui muito perto como é que sai daqui boa pergunta vem cá vem cá olha o bicho atrás da gente foi olha só fica em cima vamos ver ah eu não sei agora que a gente vai saber fica em cima eu tô achando que a gente acabou um capítulo acho será ou não sei lá vamos ver agora a gente tá gravando pelo Skype né porque eu não sei o que o Paulo fez ah você sabe que eu sou bugado pra caralho eu buguei até a porra do Steam olha só ainda não é a gente vai chegar num boss logo na frente não é que se for dos boss tá mal de vida os bosta é eu tô mal de vida eu sou os bosta mas deve ter alguma erva por aí cara erva do pobre Marley pra gente curtir então vamos dar uma cheirada nessa erva aí mais à frente aí deve ter se não eu uso eu uso spray beleza e tem água tudo que tem água me dá medo muita gente tem perguntado nos comentários quando que o Paulo vai voltar cadê o Paulo o que aconteceu com o Paulo nunca mais eu vou voltar só pra te avisar porra nunca porra tu já deu um eu vou me matar daqui no final do ano eu vou me matar e eu vou sumir e daí vai receber só os vídeos que eu já fiz há muito tempo atrás é que vai sair o Saints of Jogo 4 e a galera tá falando se tu vai fazer comigo vai sair quando pra ter uma ideia vai sair esse ano eu acho fim do ano ah então já era porque esse ano não vai sair esse ano tá ruim pra todo mundo esse ano a gente tá correndo atrás dos negócios principalmente pra ti que tá longe de casa não tem como a galera tem que entender isso a marinha é que nem exército ele vai pra um quartel e fica ô filho da puta filho da puta caralho que que deu aí um bicho me agarrou aqui o bicho me agarrou ai morreu já pronto porra tomei um susto cara ainda bem que eu não gritei aí tem que falar pra eles a marinha é que nem exército é um quartel um monte de gente presa e o Paulo não tem o que fazer cara não adianta é e lá é internato eu só saio no final de semana é fico trancado lá estudando ralando dando serviço pra vocês terem ideia o Paulo não tem nem onde ficar onde morar ele tá morando na marinha tô morando na marinha olha só e essa parte deve ser maneira tem mulher eu tô gostando eu tô meio tarado esses últimos tempos não reparem não vai dar cutscene aí provavelmente eu vou até contar quando eu tava com o Cé aqui andando de carro o Cé tinha que ver o Cé tinha que ver o Cé, o Cé tinha que ver vamos dublar vamos dublar você parece que tá com o peito meio murcho é? o peito tá inchado agora você tá amamentando algum filho? tá, chega chega de ver novela vocês duas aí vocês estão ouvindo muita novela é só uma novela mexicana a novela mexicana faz bem Silvio Santos importou várias as cartilhas são muito sem graça o Irresistível nunca foi muito bom nunca foi bom desde os cinco os caras eram meio sei lá nunca, cara desde o primeiro e olha que se joga é japonês ih, eu que tô carregando ela olha só olha só a bunda dela opa, deixa eu ver se consigo ver não dá pra ver sobe no negrau sobe aqui nessa porra aqui ó aqui, sobe aqui ih, tu vai ter que tem que me ajudar mas vamo lá não, não não, não vou ajudar não primeiro você sobe aqui volta aqui olha aí, tá vindo os bichos aí rapaz, vambora não era pra você correr vambora, vambora daqui aí eu tava voltando aqui a historinha que eu tava contando tem que ver a pessoa tinha que ver a cena que eu que teve quando eu encontrei com o Guilherme cara ah é, conta pra eles aí eu a gente foi um amigo meu me trouxe de carro aqui até aqui porra, eu não consigo pegar essa erva do Guilherme, Guilhermino Porto Alegre aqui daí aí eu cheguei de carro aí eu vi, tava o Guilherme meio que num canto assim, tá ligado eu olhei assim eu falei, cara é o Guilherme? aí o Guilherme falou assim é o Paulo? eu falei, é o Guilherme? é o Paulo? eu tô correndo parecia aquele filme de comédia, cara os caras se abraçam assim muito engraçado cara, muito engraçado eu vi o Guilherme não conseguiu olhar na minha cara assim, ele ficava olhando pro chão olhando pro lado ele ficava meio que sem graça ficou com vergonha foi, ficou um cara envergonhado puta, aí tem bicho eu não posso fazer nada tem que matar os bichos eu mato tudo, rapaz eu sou um cara foda tem o bicho aí da Trash aí filho da puta o bicho tá com o facão ainda tá facão, meu saco, rapaz beleza peraí, peraí peraí, peraí para, para olha só a calcinha dela é preta vamos embora vamos embora vamos embora cara, foi muito legal até agora foi muito foda só a gente bateu vários papos vamos ver a casa do serve as dublagens que a gente fez só merda só a zoação, cara só puta, muito foda e o Paulo queria ter visto o Cássio também, né? é, quer ver, negão quer, vai ter foda mas o Cássio nem atendeu o telefone é, filho da puta, cara então se o Cássio estiver vendo esse vídeo vai tomar teu cu, cara vai tomar teu cu não tem sincronismo vai ter filho da puta ah, é, o bicho aqui falou ajudei peraí, peraí, volta carai, tem bicho nas costas, velho ah, fodeu vou matar um de cada vez, pera puta que pariu tem muito bicho aí, velho e tu não encheu tua vida, né, ô Marézão? mas não dá eu não posso fazer nada, cara com ela aqui nas costas tem encheu até aquela hora, pô ah, quando eu tirar ela, eu tiro aham vambora e o Cássio tem que saber, né, pô único número do Rio de Janeiro ligando pra ele, pô é o Paulo, né é óbvio que o Cássio devia ter visto o número no celular, 21 ah, deve ser o Paulo me falaram que iria vir pro Porto Alegre nem vou atender e eu até fiz tri, Paulo, cu eu falei, ó, filho da puta eu tô indo pra aí ele, ó, finalmente só falava que ir e não vinha eu tô aqui, o filho da puta nem atende o telefone não se preocupe, o Paulo não tá passando fome aqui em Porto Alegre ele tá sendo hospedado na casa do Guilherme eu tô esperando a casa do Guilherme imagina a merda que deve ser isso aqui o cara alta de bagunça os caras só se falam a merda mas eu fui muito bem recebido só pra avisar o pessoal e mesmo que não tivesse sido eu vou mentir, tá eu vou dizer que foi vamos pegar os bagulho aqui ó, peguei munição minha munição tá acabando tem que empurrar aqui esse barato aqui, eu acho aonde? esse negócio aqui vamos ver se eu consigo empurrar essa porra ah é só que vai, eu com essa mulher não sou as possas de nada vai, tipo você nunca prestou pra porra em você, então sai fora olha só ele empurrando o grau cara, eu tava falando com você aqui agora há pouco o gráfico do 6 pro 5 não mudou porra nenhuma só deram uma melhoradinha né, cara ah, enganou muito é deu aquela baita enganada de novo vamos empurrar essa porra aqui muito simples, né é, as tessuras até pioraram com o coraçãozinho é mas eles melhoraram a jogabilidade em si opa, olha aqui o bicho nas costas caralho, corre-se tem outro aí na frente ah, safude mata-se aí da frente vai lá vambora o de trás sumiu vambora daqui tô tonto, viado tá tonto? tô tonto eu vou tomar uma espirica morca agora vai dar merda tu vai ver será? hum se eu tiver merda eu vou dublar vai dar merda e vai ter dublagem veja no próximo capítulo é carregando não, enquanto carrega eu queria dizer que o caça é viado o que que tá acontecendo? isso está eu não sei você tá menstruada caralho não, Débora você é fogo no cu filho da puta não não a gente tava querendo ver um show lá do Lua Santana e que que merda eles não falam eles não são é igual eu vou falar com pra quem não assistiu na nossa detrás da Resident Evil 5 tá no antigo canal da Max é só pesquisar lá olha olha só deu na cabeça na cabeça não eu sou um traveco como sempre na dublagem da Max ser mulher de vermelho é o traveco e agora ficou duas mulheres foda de dublagem por que fez isso? você estragou a novela dela é que eu gosto de mulheres mais coradinhas mas isso não é a verdade essa porra aqui tá tudo quebrando vamo embora dessa porra nossa os caras são muito comunicativos são demais acho que é um boss agora olha os peitos aí rapaz tomara que não mostre muito senão vai ter que censurar essa porra olha só mas acho que parece assim senão olá caralho que isso pa os peitos porra eu to quase morrendo aqui tá que pariu ficou nos ouvidos até agora é vou ter que usar nossa separou a gente acho ah não separou a gente da ida só separou separou vai eu vou usar o spray aqui tá eu e a ida aqui sério mas eu tenho ajuda você não tem se fodeu porra é foda se fodeu se fodeu se fodeu se fodeu tá caindo os corpos do céu cara olha só como é que pode isso me explica como é que é tá caindo os corpos do céu os corpos do céu cara olha só aqui no jogo do residente o nome do episódio vai ser corpos do céu corpos do céu podia fazer até uma música tá ligado venha você ver o corpos do céu olha só pulando opa que merda essa esse é o anel do skyrim vamos ver aqui vamos pegar aqui os itens vamos embora vamos embora vai eu vou poupar a munição desse rifle porque vai vir uns gordaços mas depois olha o cara da faquinha sai daí ah é que os zumbis atiram ah tá de sacanagem ah eles usam metralhadora ah que que é isso é rapaz o Guilherme não sabe fazer nenhum arroz os caras sabem atirar porra não entendo com isso é foda né vamos embora o Guilherme se apavorou aqui cara ele falou pô meu não tem o que fazer pra comer não comeu o que foi engraçado olha lá ih rapaz olha a censura censura vitórias ao vento ih fodeu sai ih vai ter que enfrentar a sua doida ai rapaz macho só no peito dela só no peito dela ei tô vamos ver virar no peitinho já matou já ah é sim deu uma riflada nela ali bonita tá se debatendo ali ó olha lá vai pro segundo nível agora olha só olha o que rabo rapaz que rabo que rabo olha isso que posição maravilhosa opa tu veio em golpe aqui me ajuda rapaz me ajuda puta que pariu agora vou ter que usar um spray toma uma seringada no peito usei spray beleza agora tô de boa nossa a mulher pulando cara que merda é essa que escrota né aham ela me lembra alguma coisa cara o que é ela vai pular pra cima oh errou otário olha só cara que isso que porra é essa nas costas dela rapaz agora tá vindo até bicho aí ó fudeu não se derrepe a gente pode ir num canto só vai ficar no meio aqui aham vou ficar perto dela mas eu posso fazer alguma coisa e eu posso furar o bagulho dela aqui ó não fura essas porra ai tira a fita pira a fita pronto furei ae porra rapaz viu só como eu sou um cara belidoso porra porra mas deu um golpe ali lindo ai tá aberto ali filha da puta vamos ver olha só olha vai bater sabia tô pegando munições que a gente tá mal fudido olha a posição que a mulher fica essa mulher aí gosta ai tu que tá fudido aí agora ai 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 tem cura aí e é isso não tem nada vamos ver cuidado aí tu vai morrer facinha agora eu tenho eu tenho puta quase me bateu tô com um rifle aqui cara ai te fudê moleque sai daí moleque nossa velho ó que moleque e a saída não faz nada tem que atirar quando brilha essas porra aí dos tentáculos ah tá bom peraí ai ó ó olha só eita rapaz tropeçou aí separamos de novo ah que beleza adora separações adora separações agora eu vou no caso de família pra resolver meu caso de família vamos descer aqui os bicho é o corpus do céu de novo corpus do céu cadê corpus do céu tá caindo um monte aqui ó porra que susto cara filha da puta eu tô aqui com a Eida estamos descendo aqui na parada sabia que ela é chinesa cara eu não sabia porra ela é chinesa finlandesa holandesa e calabresa calabresa e esse é teu tá com a vida no vermelho eu tenho a má notícia cara tu caiu eu caí um bicho aí te comendo tenta matar ele tá me comendo putz eu não posso te ajudar ih tá queimado ih pôde queimado rapaz ih rapaz ah fechou percebeu né que eu tô sofrido com o Guilherme e agora com o Paulo também não isso acontece isso daí é sócio de precipiante vamos embora acontece 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 tem que ficar esperto ali na vida não porque acabou o spray aham vou pegar aqui as paradas não deixa pegar as coisinhas tô pegando tudo que tem vambora vou dar as escopetas pra meter o pé vamo lá eu que eu fiz eu dei um vacilo não tem aquela parte que cai um monte de de pedra aham eu fui em cima da pedra sem saber tá ligado aí eu perdi o maior vidão olha aí ó a gente pode te ajudar daqui mas foda-se é muito difícil quando tá muito rápido ai é comecei a ver um bichão ai ih tem um monte de bichos seguindo ai foda-se ele olê porra to metendo o pé não vou nem matar nenhum é matei ali um que tava vindo atrás de mata esse tipo ai ó tem velhinho de macumba aqui ó nossa cai em pedra aqui essas merda vamos embora vamos embora vamos sair andando aqui não vou nem dar papo pros caras aqui que estão andando à volta aqui beleza beleza e vou pular de novo ah que elevador desgraçado peraí essa partezinha aqui que a gente tá jogando nesse exato momento é a parte mais chata da da campanha do Leon ah é legal logo essa parte que eu peguei pra jogar né foda né tô travado aqui numa parte não sei o que eu tenho que fazer tem um bicho ai ó ah tem que ter que já sei tem que abrir um negócio aqui puta que pariu descobri já peraí é tu vai ter que fazer alguma coisa ai porque tem um botão que apertar aqui peraí é travou o elevador aqui vou abrir ai ó ae rapa olha só agora a gente vai se unir ai de novo olha que beleza a união a união rapaz a união faz açúcar nossa que jogo bocado ah tu vai descer aqui tu vai vim com a gente oiii olha só vou pegar o a gente ta com o trem agora tem que ficar esperto nos botões olha aperta o x do controle pra baixar x ou a x ou a x ou a é fica esperta uuu tem que apertar os dois juntos ali tu viu aam tem olha só uma oi 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 caraca E aí? Olha essa! Derrote a Débora! Isso não é você! Ela tá falando, Débora, você não é assim! Ah, novidade, tá? Mas que bunda aí, rapaz! Essa aí eu... Essa aí eu pegava até monstruosa, assim! Não tem essa, né? E é essa não! E? Que boa é essa? Ah, essa subiu aqui, então pode voltar! Volta pra lá! Tem que tirar nela! Tem que tirar nos tentáculos! Boa! Sem vida, eu acho! Eu também! Tem como esquivar essa porra, não? Não! Tem como jogar no chão? Aí, ela saiu! Tô sem spray! Pai, pior que eu não tenho nada! Eita, ela tá aqui atrás! Tá! Não! Olha só! Que mulher de gracinha! Ih, a gente tem que atirar no bagulho! Tem um TNT aí! Ah, molezinha! Molezinha! Então tá beleza! Uma coisa que eu vi nesse jogo, Paulo, não tem muito item de cura, velho! É? Essa que é a dificuldade do jogo! Aí foda! Ó, abaixar de novo! Oi! E baixar de novo! Opa! Não deu tempo de eu atirar! Mas eu atirei rapaz! Eu jogo muito aventureiro, hein! Muito aventureiro! Cara, assiste no Uncharted aqui! Parece não! Mas é só essa parte também, né? Atira! Ae! Olha quem subiu! Ih, de novo essa porra aí! Ah, essa mulher aí parece... Tá no fio ela! Muito assaiada no meu gol! Ó! Atirei! Ae! Quanta coisa acontece! Olha quanta gemelha são! É! É 20 horas dublando essas gemelinhas aí! É o maior trabalho que os caras tiveram, né? Gêmeo! Me ajuda isso aí! Tá tranquilo aí! É! Tá meio foto! Olha ali, olha só! Mas dei só ali uma nela, cara! Agora eu vou chegar atrás dela e vou cravar com tudo nela ali, ó! É, é só vendo! Olha só! Vamos fazer um 69 aqui com ela! Vamos fazer um... Vamos fazer um... Como é que fala? Um velcro aí! Vou falar um velcro com velcro aí! Pô, Helena é burra, né? O bicho tá querendo matar ela, ela quer salvar! Ai, você vai cair! Vai cair no chão! Vai se fuder toda! Vai se fuder! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Cabelo de... Morinha futecada! Nossa! Tu vê ali, só ia até umas gozadas ali! Olha, ela queria mais! Ah, eu vou me fazer com isso. Olhe para mim. Você vai estar bem. Olhe para mim. Olhe para você. Aquele namorado que a gente tinha. Gacha sua boca. Eu vou te sair daqui. Gacha sua boca. Gacha sua boca. Não. Não faça isso com ela. Não faça isso com ela. Por favor, não faça isso. Ela é minha amiga. Ela é minha irmã, minha filha, minha filha toda. Tudo que... Pela puta. É bem gritante. A mulher gosta de gritar. Eu não sabia o que fazer e daí eu decidi. Chamar o Samu. Só que não resolveu porque o Samu não veio. Daí eu liguei para o susto. E daí... Aí você se fodeu, né? É, cala a boca vocês dois. Seguinte, vamos para minha casa e vamos fazer um... Um triple x. Olha, meu telefone comprei um iPhone 7. Ele veio com vários chips e também veio a TechPix. E você comprou a TechPix, você compra essa porra aqui também. Olha só que beleza. Telefone... Tecnologia... Não, não interessa a tecnologia. Porra, olha o celularzinho. É o meu iPhone 5. Sim. É, se liga só. É... A mulher saiu que nem o Batman, velho. Simmonds. É meu avô. Vai, completamos o capítulo, rapaz. Coisa. Segredos enterrados. Segredos enterrados, enterrado e cabuloso. Enterramos no cerco, coitado. Olha só, eu tirei ouro, rapaz. Ai, como sempre eu me fudo. Mas tu tirou B porque contou a jogada do Guilherme também, né? Ah, é? É. Vai ter, obrigado. Olha lá, eu matei 175, você matou 138 ao total. Que bosta. Você teve 5 mortes no capítulo inteiro. Que bosta. Na verdade, tu teve uma, né? O Guilherme teve mais 4. O Guilherme fez tudo, então. Não foi nenhum. Foda, né? O Guilherme ajuda bastante esse enterrado, cara. O Guilherme foi muito bom em qualquer outro jogo. Só de correndo que ele foi bom. É, né? É, eu vou ficar com a gente por aqui pra não ficar tão louco, né, Paulo? Vamos terminar aqui, então, rapaz. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da presença do seu amigo Paulo. Vamos deixar então o final pra ele. Fala aí, Paulo. Então, você clica no gostei, você favorita o vídeo e você compartilha nas redes sociais, Twitter e Facebook pra ajudar a Máxima Cup. Eu não sei se vocês falam isso ainda. Falamos. Imagino que seja. E é isso, cara. Não sei se eu vou poder fazer um vídeo agora, amanhã, mas assim que puder eu vou gravar vídeo. Exatamente. Pode ser que saia outro vídeo hoje ou amanhã, ou saia outro vídeo meu com a pessoa da Máxima, ou eu morro amanhã e daí que acabou tudo. Tá bom? Não, mas antes de finalizar vamos pegar essas habilidades aí, ó. Tem umas coisas que a gente pode pegar aí, ó. Como é que faz isso? Aí, pô. Vou pegar a defesa mesmo. Tá no menu da habilidade, hein? Tô. A gente tem que aumentar a potência das armas de fogo, cara. Tá uma merda. Tu viu que a gente atira no zumbi e o zumbi não morre, cara? Porra, os zumbis são muito chatos, cara. É? Aumentar a potência das armas de fogo. E é caro as coisas aqui, meu. Aham. A gente quer achar coisa mais barata, no Brasil já é tudo caro e no jogo também, cara. É foda. Pronto, comprei e botei as habilidades aqui. Tu comprou as habilidades aí? Comprei as habilidades aqui. Uma chance de ser tucrítico, cara. Isso aqui eu vou comprar. E... Deixar a mão firme quando atirar. Ó. Parece ser bacana, bacana, interessante. Será, será? Muitos charanai? E me sobrou só 2.100. É, bolo. Não dá pra comprar mais nada. Eu não vou nem mexer porque eu não sei mexer essas porra. É, então é isso, galera. Vamos ficar por aqui. Então, um abraço e até o próximo vídeo. Falou, meu senhor. Até mais. Tchau. E até o próximo.